Mas uma empresa que é um carro com tanta tecnologia, está por menos do que 80 mil? Menos de 80 mil. Menos de 80 mil, é simplesmente impressionante. Você vai comprar um carro com uma alta tecnologia embarcada por menos de 80 mil reais. Fala mais do que ninguém. Não acredito, pessoal chega aqui na loja achando que é um outro preço, quando vê realmente que o produto é completo, inteiro, com toda a qualidade de Subaru, com tudo, menos de 80 mil. Tecnologia japonesa embarcada, aliás, itens de conforto e segurança que não faltam nesse carro, não é? O item de segurança hoje, a Subaru, é a marca. Vamos mostrar aqui. É a marca importada que mais trabalha com itens de segurança no Brasil. Sim, olha só. É uma das marcas reconhecidas internacionalmente com mais alto nível de segurança embarcada. Isso é muito legal. Em qualquer versão da empresa, eu tenho no mínimo uma célula de sobrevivência, um conjunto de deformação programável, mais oito airbags. Nossa, oito airbags de série, olha só que fantástico. E é um espetáculo de acabamento por dentro, olha só que maravilha. O acabamento japonês, realmente, é diferenciado em relação às demais marcas. Esse carro aqui que a gente está vendo, especificamente, é uma empresa XV, um lançamento mundial 2011. Então, essa é a versão lançamento. Versão lançamento. Exatamente. 4x4, integral permanente simétrico, motor boxer de 160 cavalos de potência, completo. 160 cavalos de potência? 160 potência. Será que anda ou não, hein? Anda muito bem e com segurança e com controle. Exatamente. O importante é isso, né? Você andar com a sua família com conforto, com segurança, principalmente. Mas o interessante é você vir até a concessionária da Subaru, fazer um test drive, negociar com o pessoal aqui o preço, porque realmente vai sair negócio. Vai sair negócio, vai ser um bom negócio. Vai sim. Tenho certeza que é um ótimo negócio. Não perca tempo, venha falar com eles aqui de pertinho. Uchi Subaru, aqui na Mário Torinho, essa nova loja linda. Isso, Mário Torinho 135 e a gente tem na Brasília e Tiberê 2405 também no Rebouças. E o telefone, qual é? 3014,9030. Esse é o Uchi Subaru, não deixa de conhecer. Tenho certeza que você vai se apaixonar por essa marca. Exatamente. Então, vamos lá.